Tudo bom pessoal? Me chamo Amaury do canal Cia da Pintura e do canal Amaury Pedras Preciosas. Hoje a gente vai fazer um garimpo de pedra aqui por esse rio de água bem cristalina mesmo. Vou ver se a gente encontra uma pedra bem legal para compartilhar com vocês. Vamos ver se pegamos aquela pedra bem top mesmo. Então assim eu vou pedir por gentileza para quem não é inscrito no canal que se inscreva e compartilhe o vídeo com os amigos. Seus likes e seus comentários serão de grande ajuda para o crescimento do canal. Então desde já agradeço a todos e vamos começar o vídeo por aqui então. A gente vai começar a ir por essa cascalheira ai ó. Pra ver se a gente encontra aquela pedra então. Opa! A gente já viu uma ai ó. Vamos lavar aqui na água. Pra ver que pedra é essa. Opa! Olha que pedra bem bacana ali essa. A gente vai deixar aqui e depois na volta a gente vai pegar elas. Olha que lugar legal. Bastante cascalheira ai ó. A água bem limpinha mesmo. Opa! Chamou mais uma ai ó. Vamos ver o que que é então. Opa! Opa! A gente encontrou uma cornalina. Opa! A gente encontrou uma cornalina. A cornalina vermelha. A gente vai colocando tudo aqui no chão ó. E depois na volta. A gente vai fazer esse. Vamos fazer esse garimpo subindo ai ó. Que é lá em cima. E depois na volta a gente vai. Vamos ver se a gente pega alguma ai. Olha essa aqui ó. Foi quebrada bem lisinha. Que pedra interessante. Aí tem outra ai ó. Que que é isso ai? Opa! Olha o tamanho dessa árbitra. Uma árbitra bem pequena mesmo. Olha aí. Opa! A pedrinha é pronta já né. Mais uma ai ó. Isso aqui é a nebretra. O cara é de onyx. O cara eu tô... Eu 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 eu. Tô com um pé de tênis só. Arebentei o outro pé ai. Pisa uma arma. E esses cascales tão me furando os pés em baixo. Opa! Olha que pedra ai. Parece uma chapa. Ha! Que interessante. Tô com medo desses cascales ai na ponta do dedão do pé. Essas pedrinhas chegam lá furando. A gente tá acostumado a caminhar de pé descalço né. Aí tô com um pé de tênis e um no chão direto. É por isso que a câmera fica ai meio capinga ai ó. Mas vamos lá. Vamos tocar o vídeo. A gente veio aqui pra isso né. É cheguei a conclusão que de tênis dentro de água e rio ai não é bom negócio. Pé descalço também não claro né. Eu acho que eu vou pegar uma bota de borracha e vou cortar só a parte do cano em cima. Vou deixar tipo um sapatinho de borracha. Eu quero ver. Pra alentar. Próxima vez eu já sei o que que eu faço. Aqui ó. As cascales ai furam os pé. Aí vamos. Olha que pio de pedra ai. Pio de pedra ai. Pio de pedra ai. Tô vendo eu vou lavar e eu tenho uma encerrada ai. Olha ai ó. Outra cornalina. Tem muita cornalina nesse rio ai. Pio de pedra ai ó. Cara esse é um doce hein. Mais uma cornalina. Esse rio ai tem peixe ai hein. Bem fundo mais ali ó. Outra. Olha lá. Uma correnteza. É que esse rio aqui é rio que vem das montanhas. Vem bem rápido ó. Ele anda rápido mesmo ó. Água super gelada. Aqui é frio. Nós estamos no inverno hein. Essa água ali ta congelante. Vamos lá. Vamos andar. O parque que é que a gente foi aqui. Olha ai ó. Eita. Pedra bonita. Olha ai ó. Mais uma. Outra cornalina. Que que é isso ai. Dentro da água. Um pistãozinho. E uma água. A água ta cristalizada né. Rapaz. Dá para fazer uma coleção de pedras. Só por aqui assim. Olha quanto cascada que tem ai. Para virar tudo sim. Olha ai ó. Outra água. Então pessoal. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem rapidinho mesmo. Vai ser. Vai ser super rápido. Tá. A gente vai fazer uns vídeos um pouco menor ai. Para ter um pouco mais de fluidez no vídeo. Para não ficar tão longo. Para não ficar monótono né. É que assim a gente tem muita visualização. E. Pouco. E pouca gente inscrita né. A gente vai tentar diminuir um pouco o tamanho dos vídeos ai. Para ver se. A gente consegue pegar o pessoal ai. Que. Que vem olhar e não se inscreve né. Que tem. Tá pessoal. Então a gente vai andando ai já. Para. Para terminar o vídeo. Vamos pegar um vídeo. Fazer um vídeo. Sempre mais. Mais curto né. Então pra ver se a gente consegue. Capitar essas pessoas. Que vem olhar o vídeo. E não se inscreve né. Que tem ai. As vezes duzentos. Tem vídeo que tem mais de. Trezentos mil visualizações. E. E ai. Pouco inscrito né. Quer dizer. As pessoas não gostam. Do. Do conteúdo desse jeito né. Então tem uns que gostam. De vídeo longo. Mas tem outros que não né. Então a gente vai diminuir um pouquinho. Lá. De vinte minutos. Ou vinte e poucos minutos. Para passar ai. Para uns. Dez. Doze. Minuto. Tá. Vamos fazer. Alguns vídeos fluir mais. Então tá pessoal. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E tchau.